Primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Em reunião anterior, foi distribuído em elaboração e execução de lei orçamentária para o exercício de 2024. Em discussão, aparecer. Discutir, presente. A palavra o deputado Sargento Rodrigues. V. Exª não fez a leitura ainda das emendas, não é? O Bacalense não fez a leitura das emendas ainda. Eu quero saber se a discussão será do parecer ou do parecer com as emendas em bloco. Com todas as emendas. Porque esse projeto é diferente. Ok. Então, está bom, presidente. Eu vou continuar aqui a discussão. Sim. É porque eu entendo que nós fizemos aqui, deputado professor, lei de diretrizes orçamentárias. É muito cobrado por parte dos servidores da segurança pública que a gente faça uma previsibilidade na própria LDO daquilo que nos é cobrado, professor Cleito. Na Assembleia Fiscaliza, por exemplo. Quando a gente vai fazer o Assembleia Fiscaliza, os chefes de polícia e o secretário de Justiça e Segurança Pública comparecem às audiências, mas as respostas são sempre, eu diria, um tanto quanto subjetivas ou em débito com as cobranças que são feitas. Cobranças que são feitas rotineiramente no trabalho das comissões e do efetivo, da valorização profissional e também dos recursos logísticos que deveriam estar à disposição. Então, eu apresentei, deputado Ulisses, a emenda está com o parecer pela rejeição, mas eu gostaria de pedir o apoio aqui dos deputados. Emenda, com o parecer pela rejeição, número 35, desse é o inciso 6 do paráforo único do artigo 2º, a redação que segue. Inciso 6º. A locação eficiente e transparente de recursos com valorização das carreiras dos servidores públicos civis e militares e priorização da revisão remuneratória gerar anual. Deputado Ulisses, vou repetir aqui, a vossa excelência, o professor Cleito, a emenda número 35, com valorização das carreiras dos servidores públicos, civis e militares e priorização de revisão remuneratória gerar anual. Então, assim, nós estamos aqui numa luta incessante, eu não vou falar inglória, porque a recontagem das nossas assinaturas hoje chegou a 42 assinaturas, a emenda que será apresentada amanhã, portanto, 42 deputados apresentaram a emenda, que o governo deveria, deputado Zé Guilherme, largar essa queda de braço em nome da própria base de governo, para não queimar os colegas deputados e não deixar os deputados dispostos, os próprios deputados dispostos que gostariam de apoiar a segurança, mas o deputado Gustavo Aladar, porque independente, eu quero aqui, deputado Zé Guilherme, porque isso aqui é muito importante, eu vou exibir um vídeo aqui, deputado Zé Guilherme, uma fala, a última fala do governador, deputado Ulisses, pedi que os colegas deputados, deputado Carlos Henrique, deputado Zé Guilherme, Rafael Martins, Tiago Cota, Lucas Asmada, Orgão Andrade, Tito Torres, deputado Noraldino Júnior, olha, Rafael Martins, perdoe, olha a fala do governador, é um minuto e vinte, não vai cansar, o senhor está dentro do meu tempo, lá no encontro empresarial, lá do PCO, olha a fala do governador. Governador, o governo está fazendo cálculos para conceder o reajuste de 12% dos professores, tem a bancada da bala reivindicando os 35 pôs policiais, o governo já estava com dificuldades para conceder esses reajustes, esses 16 bilhões, governador, dificulta ainda mais esse cenário? Pode não ocorrer reajuste para educação, por exemplo? Então, o que nós podemos dar, e a lei de responsabilidade fiscal está claríssima, o Estado, o ano passado, aliás, no primeiro quadrimestre desse ano, nós extrapolamos o limite com a folha de pagamento, que excedeu os 49%, e nós estamos dando o reajuste para educação, inclusive para cumprirmos uma determinação federal. E vale lembrar que a educação merece, tendo um limite, eu não darei um reajuste ilegal que amanhã pode caçar o meu mandato. Eu sou um governador que leva à risca aquilo que a lei determina, e no Brasil nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que fala acima de 49% de comprometimento com a folha, não pode dar reajuste. Eu vou seguir a lei. Senhor presidente, por que nós colocamos essa emenda? Governador que erra sistematicamente na sua fala. Onde, líder Carlos Henrique? Quando ele fala que não pode dar reajuste, e ele cita que o primeiro quadrimestre desse ano bateu em comprometimento da despesa com o pessoal de 49,32%, ele está certíssimo. Ele não mentiu. Ele não é de recomposição de Pedro e Façonara. Proíbe, sim, um aumento real que deu para ele e os seus secretários. Quando eu falei para os senhores que eu não estava brincando, viu, professor Cleito? Quando eu disse que eu não estava brincando ou inventando que o aumento dado para o governador e os seus secretários estavam sobre a... passou a lei, o próprio governador veio e falou isso. Olha, o que diz a lei complementar 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal. Senhores deputados, artigo 22, paráfone único. Se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite são vedadas ao poder, órgão referido, derivada de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual ressalvada a revisão geral anual, a inflação. Ele não poderia dar o aumento para ele, o dele foi o aumento real. Mas vamos mais adiante. Estamos no regime. Aderir ao regime. Lei complementar 159 de 2017, que dispõe-se ao regime. Artigo 8º. São vedadas ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal? Inciso 1. A concessão a qualquer tido de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros dos poderes, de órgãos, servidores públicos e militares, exceto aqueles providentes de sentença judicial transitada e julgada, ressalvado o disposto do inciso 10 do capítulo da Constituição da República. A lei de responsabilidade fiscal está cumprindo a risca, a lei de responsabilidade fiscal e não está. mesmo ele com 49%, ele pode e deve dar a inflação. Então, quando a gente insiste na matéria, deputado Ogão Andrada, é porque o governador está equivocado. Eu vou colocar assim, que alguém não esclareceu direito ao governador. Ele fala que a lei de responsabilidade fiscal, ele não pode dar aumento. Aumenta ele não pode dar. Reajuste ele não pode dar. Como ele não poderia ter sancionado a lei, que deu a ele o reajuste de 298% no dia 2 de maio. A deputada, por que o senhor gravou dia 2 de maio? Porque o primeiro quadrimestre é janeiro, fevereiro, março e abril. Quando ele sanciona o projeto, já era 2 de maio. Então, o próprio governador vem a público dizer assim, olha, eu não poderia ter assinado, ter sancionado. Então, quando a gente aporta essa emenda, é para que haja uma previsão na LDO. É, principalmente, repete o que está na Constituição da República, repete o que está na Lei de Unidade Fiscal, repete o que está no Estado do Regime de Recuperação Fiscal. A emenda número 2, altera, prevê o inciso 15. A emenda número 36, me perdoe. Modernização dos órgãos de segurança pública por meio da ampliação de unidades, realização de concurso público e do treinamento e da formação dos servidores públicos, civis e militares. Sabe por quê? Eu participei de seis assembleias de fiscalismo. Todo ano é a mesma coisa, os deputados vão lá e falam assim, aumenta o número de patrulha de violência doméstica, prevenção, aumenta o número de delegacias, aumenta a patrulha rural, aumenta isso. Como é que eu vou aumentar sem efetivo, sem os recursos logísticos e humanos? Está aí a emenda. Emenda número 37, acrescente-se ao parágrafo único do artigo 2º, o seguinte, inciso, priorização e melhoria no investimento de recursos financeiros para os órgãos de segurança pública. Como? Nós tivemos uma prestação de conta agora da Polícia Civil e eu fiz questão de perguntar a cheia da Polícia Civil, doutora Letícia Gamboja. Qual foi o valor do investimento do Estado? Quatro milhões para uma instituição de 11 mil servidores. Quatro milhões de reais. Numa linguagem mais coloquial, é troco de bala. Aí é emenda. Emenda número 38, emenda oficial 38, acrescente-se ao artigo 49, o seguinte, inciso, o demonstrativo atualizado mensal dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, dos quais decorram de renúncios fiscais. Nós temos que saber. O vento está abrindo mão de recursos. Por quê? O que falta na educação, falta na saúde, falta na segurança, falta na Caio Martins, falta para cuidar dos idosos, falta no transporte, falta no meio ambiente. Subemenda número 1, emenda número 24, acrescente-se ao artigo 49, o seguinte, inciso, o demonstrativo atualizado semestralmente dos recursos decorrentes de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefícios de natureza financeira e tributária e creditícia. Princípio de quê? O princípio da Constituição da República está no caput. Primeiro princípio, legalidade, impessoalidade, publicidade, transparência. Então, são emendas que não são forças de emendas, vou fazer uma emenda aqui para a galera, vou fazer uma emenda aqui para atrapalhar. Não, são emendas que realmente têm sentido à medida que a gente constata na Assembleia Fiscaliza, nas audiências públicas. Então, eu peço aos colegas deputados que nos dê atenção à aprovação dessas emendas, porque elas são muito importantes. A emenda número 35, professor Cleito, que tem a previsão da revisão geral anual, ela está excepcionalizada na lei de responsabilidade fiscal, no regime de recuperação fiscal e e o governador vem a público dizer que não pode. Alguém precisa ensinar para ele. Governador, aumento não pode, como foi o do senhor. Quando o senhor sancionou a lei dia 2 de maio, já tinha passado o primeiro quadrimestre. Então, o senhor não poderia ter sancionado, porque era aumento real. Mas a inflação, o senhor não só pode, como deve, porque é assegurada a revisão geral anual, está lá no inciso 10 do 37. Então, o que a gente pede aqui é que os colegas deputados apreciem as emendas, senhor presidente, com a devida análise, com análise melhor. Infelizmente, a gente muitas vezes vê a coisa sendo tocado de qualquer jeito, mas o governador precisa ser orientado. Ele fala que vai cumprir a lei, como é que é o termo que ele usou aqui? Eu falo para os senhores aqui, eu fiz a transcrição aqui da fala do governador, está vendo? Olha o que ele falou. Eu sou um governador que leva à risca aquilo que a lei determina. E no Brasil, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que fala acima de 49% de comprometimento com a Folha, não pode dar reajuste. Sim, governador, não pode dar o seu. E o seu foi reajuste, o seu foi aumento real, 150% de aumento real. Eu vou seguir a lei, mas a inflação, não. Para concluir, deputado. Então, presidente, é só uma prévia, os colegas deputados, viu, Rafael Martins? Amanhã nós teremos a votação da emenda. Então, o governador, ele pode sim, porque o que nós apresentamos é quase um terço da inflação. Quando a gente pede os 12,84, Tito Torres, Maria Clara Marra, quando a gente pede os 12,84, é quase um terço dos 35,44 da inflação. Então, a inflação, o governador pode dar. Não haver da ação na lei de responsabilidade fiscal, eu li aqui os dois dispositivos da lei, e nem no próprio regime, estando o governo aderindo ao regime. A excepcionalidade direta, falou, olha, ressalvado o disposto no artigo 37,6,10. Está aqui a nossa douta consultoria. Caso algum colega deputado entenda que há algum blefe da nossa parte ou que a gente fez algum equívoco, consulte os nossos consultores que estão aqui à disposição. O governador não só pode, como deve dar a revisão. Portanto, amanhã, os 12,84, eu conto com o apoio dos meus pares aqui, da douta comissão de fiscalização e conto com o voto aqui nas emendas. Hoje aqui, primeiro nas emendas e amanhã em plenar. Obrigado, presidente. Para discussão, presidente. Com a palavra, deputado Lucas. Vou ser breve nas minhas falas. Como eu não sou membro aqui da comissão, gostaria de pedir o líder Ulisses para destacar a emenda 69 a 70 de minha autoria. São dois projetos de suma importância. Um, eu vou começar, que eu acho que é de interesse de todos os deputados da casa, presidente. Tramita, já saiu da CCJ um projeto de lei de minha autoria, junto com a Arley, para que a gente possa enviar emendas parlamentares de forma direta para os hospitais filantrópicos. A gente sabe da dificuldade que é por ter brigas políticas entre prefeitura e hospital. Acho que isso é de suma importância para nós, deputados, para fazer essa promoção de saúde pública e facilitar e dar autonomia aos deputados para dar esse fortalecimento, principalmente para a gente conseguir também fazer os projetos que o hospital queira. Quando a gente manda emenda parlamentar para o Fundo Municipal de Saúde, quem tem autonomia de fazer o plano de trabalho é o secretário do Municipal de Saúde e o prefeito. Então, às vezes, existe essa rixa política que não faz com que o projeto, que é o cerne para fazer o fortalecimento daquele serviço naquele momento, não é atendido por questões políticas. E, no parecer do presidente da CCJ, ele coloca aqui o seguinte termo. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê em seu artigo 26 que a concessão de subvenção social para pessoas jurídicas deve ser autorizadas por lei específica e atender as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como está previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais. A minha dúvida é se há necessidade realmente de estar na lei agora, que nós estamos discutindo aqui nessa comissão, porque eu acho que vai ser de suma importância, no segundo semestre, todos os deputados, junto com o nosso presidente Tadeu, conseguimos aprovar a PEC 13, que permite a gente enviar recursos para os hospitais filantrópicos e anos eleitorais, e entidades que têm SEBAS e são serviços continuados, e também a emenda parlamentar nossa, de envio direto. Então, eu acho que isso traz até uma liberdade para nós, deputados, e a minha emenda vem para esse fortalecimento de acrescentar no artigo 23, que conste na execução da programação orçamentária, esse item das emendas parlamentares. Se os deputados da comissão puderem reavaliar o seu voto, que rejeitou, eu acho que é de suma importância a gente fazer esse fortalecimento. Um outro ponto que a gente precisa destacar, deputado Zé Guilherme, a minha emenda, número 69, ela tem o objetivo de permitir que o Estado de Minas Gerais possa reajustar com o IPCA os contratos assistenciais que tem com os hospitais filantrópicos. A gente sabe que, infelizmente, a tabela SUS está deficitária há mais de décadas, e esses contratos que são de serviços continuados e que chegam na ponta da população, essa emenda vai trazer a possibilidade de fazer esse reajuste contratual. Esse é o interesse de todos os hospitais, principalmente da Grande Belo Horizonte, que a gente ouviu da Santa Casa de Belo Horizonte, enfim, vários. Eu gostaria de pedir uma revisão do voto dos deputados membros dessa comissão, para que a gente possa dar essa garantia de que não vai haver prejuízo assistencial no serviço que está dentro dos prontos de atendimento, dando esse reajuste nos contratos. É um contrato apenas de reajuste inflacionário, não é um aumento do valor do contrato. A gente sabe o tanto que os valores aumentaram na pandemia, os custos de medicamentos, insumos. Então, eu acho que é uma emenda que traz uma segurança para tanto o Estado, quanto a Secretaria de Estado de Saúde, como para a população e também pela Assembleia. Eu gostaria de pedir a todos os deputados aqui presentes, se a gente pudesse rever esse voto sobre essas duas emendas. Muito obrigado. Para discutir, presidente. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Presidente, boa tarde. Boa tarde, demais deputados e deputadas. Primeiramente, presidente, quero agradecê-lo, porque das 14 emendas, a vossa excelência acatou 12 delas. Mas eu queria destacar duas. Uma que foi rejeitada, que é a emenda número 18, que é uma emenda equitativa que estabelece o seguinte. Deverá ser observada em todos os procedimentos de que trata essa subsessão, em especial para a execução das programações, devendo a equidade nas execuções ser avaliada quadrimestralmente. Por que eu apresentei essa emenda, presidente? Imagina o seguinte, o deputado Tito Torres, que é um deputado da base, é candidato a prefeito de João Molevade. O deputado professor Cleiton, que é do bloco de oposição, vai concorrer à prefeitura de João Molevade. Para não ter risco das emendas do deputado Tito Torres serem pagas antes das eleições para facilitar a caminhada dele, eu vou mudar para João Molevade. Então, a solicitação foi essa, a questão equitativa. E a outra emenda, essa prejudicada, presidente, que é um anseio, acho que de toda a casa, que estabelece o seguinte, emenda 39, não poderão ser limitados por atos ou decretos o quantitativo de equipamento, investimento ou automóvel para os municípios que tenha sido indicado no orçamento por emendas parlamentares e individuais de blocos e de bancadas, que é um problema que nós enfrentamos, usado de novo o deputado Tito Torres, que às vezes manda uma emenda lá para Passa 4, por exemplo, alguém me pede uma ambulância, eu mando a ambulância, Passa 4 não pode receber. Só que eu sei que V. Exª fez uma melhoria no texto e gostaria de pedir encarecidamente que pudesse explicar, porque ela não foi rejeitada, mas sim prejudicada por conta de um texto de V. Exª. Eu faço esse pedido aqui para a sua explicação, usando o meu tempo aí. Aí você fala tudo junto, pode ser? Pode ser. Eu vou responder, deputado. Deixa eu responder só esse ponto aqui do professor Cleito, que é específico. Professor Cleito, nós que somos deputados, nós temos realmente essa dificuldade. Eu próprio já tive o problema, por exemplo, de enviar, indicar uma ambulância para uma prefeitura, deputado Lucas. E o que que acontecia? O sistema da Secretaria de Saúde dizia que aquela prefeitura não podia receber a nova ambulância, porque ela tinha três ambulâncias. É uma falha do sistema. O que que acontece? Três ambulâncias no sistema, mas era três... Caco Velho. Caco Velho que estava encostado lá e não funcionava. E a prefeitura era impedida de receber uma nova ambulância. No texto, professor, eu falo o seguinte, o prefeito vai poder indicar para a secretaria falar, não, essas três ambulâncias, claro, lá um texto com chassi e tudo, elas estão inabilitadas, elas não podem mais prestar serviço e aí sim a prefeitura estará habilitada para receber. Então, ele poderá sim, é só dando uma segurança jurídica e o prefeito pode pôr, ele tem fé pública, ele tem fé pública, ele vai poder indicar para a secretaria, não. Três ambulâncias que estão aí no sistema, mas elas não funcionam. Então, ele estará apto sim de receber essas indicações que o parlamentar colocar lá para ele. Então, uma mudança foi só uma segurança jurídica e concordo plenamente com a sua emenda, ela é muito justa e para que a gente possa lá na ponta entregar o que é de vontade do parlamentar, a emenda do parlamentar. Obrigado pelo escraçamento. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Ulisses. Presidente Zé Guilherme, deputadas, deputadas. Presidente, não posso deixar de, primeiramente, quero registrar aqui, parabenizar a vossa excelência, o relatório apresentado por vossa excelência, dessa vez da Lei de Diretriz Orçamentária, traz, sobretudo e primeiramente, na forma que a vossa excelência procurou trabalhar, de acolher inúmeras emendas. O deputado Cleide, que acabou de me anteceder, é prova disso. Aliás, ele foi muito bem atendido, de 14, 12. É claro que, no mérito, não é só a quantidade que vale. Tem hora que uma questão vale mais do que 20 ou 30 outras. Mas eu não posso deixar de registrar momentos que já tivemos dificuldades e, neste, o acesso e a acolhida de vossa excelência no relatório de diversas propostas de inúmeros deputados e, de forma particular, do nosso bloco. No que diz respeito à fala do deputado Cleide, deputado Tito Torres, eu tenho que corrigir aqui que ele é candidato a prefeito em Varginha, não em João Molevade. Então, não posso deixar registrado nos anais aqui, porque, senão, transferir os votos, eu não estou entendendo. Não que vossa excelência não possa disputar com o título lá, mas guardada as especificidades e o ano que vem, que é outro jogo, a proposta do deputado Cleide, eu quero registrar ela aqui, ambas que foram rejeitadas, uma acolhida de uma outra forma, vossa excelência, eu quero também parabenizar, porque, realmente, eu falava com o deputado Carlos Henrique aqui, nós temos inúmeros problemas que você conhece a realidade. Claro, você está lá na cidade, você vê o problema e você bate numa informação técnica que não corresponde à realidade, está lá, o município tem, só pode ter três ambulâncias, até tem, mas tem três sucateadas, você vai lá, visita, vê o problema, indica na sua emenda e é barrado tecnicamente por alguém que não tem a informação atualizada. O município tem dez distritos. Pois é, então, eu aposto, acredito que a vossa excelência vem no caminho de resolver. Se, falava com o Carlos Henrique aqui, se, lá na frente, desta forma, tiver algum problema, num outro, dá uma melhorada na frente. Mas eu acho que é uma boa aposta que atende à emenda do deputado Cleide, que foi rejeitada, ele era mais incisivo na permissão. Digamos, a proposta de vossa excelência poderia até abrir uma brecha para alguém receber mais do que tecnicamente mereceria, mas aí não passa pelo crivo político. Eu realmente acho que é um bom encaminhamento, resolve um problema de toda a caça. E é nesse sentido que eu quero registrar aqui, no nosso bloco e da minha participação aqui, esse registro de parabenizar a vossa excelência, porque, na forma de acolher, nas propostas apresentadas e alteradas, mas também no fortalecimento do parlamento, porque, ao garantir as emendas impositivas, na regulamentação, exatamente conforme a gente quer garantir aqui, vossa excelência fortalece o parlamento. Obviamente, nós vamos destacar aqui algumas emendas e vamos fazer o debate bem específico. Tem emendas do deputado Abela, que nós vamos destacar, queria pedir a compreensão de vossa excelência. O deputado Lucas Lasmar tem duas na área da saúde, para que a gente possa, essa proposta, obviamente, do deputado Sargento Rodrigues, que a gente possa, de repente, aprofundar em algumas específicas. Mas, de forma geral, eu quero deixar o registro aqui, que vossa excelência acolheu de forma significativa e abertamente as nossas propostas, e, mais do que isso, garantiu, dentro da lei de diretriz acessoramentária, autonomia e o fortalecimento do parlamento, e isso é mais do que justo deixar registrado aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ulisses. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Esse é um dos momentos mais importantes do parlamento, porque, através do que nós votarmos, nós vamos orientar o governo a encaminhar, no segundo semestre, a peça orçamentária aqui para casa. Então, nós nos dedicamos, em alguns assuntos que a gente já acompanha desde o primeiro mandato, agradecer que várias emendas foram acolhidas, mas eu quero também, eu aproveito esse momento para dizer daquilo que nós estamos disputando nas diretrizes do orçamento. Nosso mandato construiu 20 emendas. Primeiro, eu quero compartilhar aquelas que estão acolhidas, no parecer de vossa excelência, e eu destaco exatamente a valorização da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação como pilares do desenvolvimento do Estado. Nós trabalhamos a pauta da ciência aqui na casa, e não ter uma diretriz sobre ciência para o orçamento seria muito grave. Então, a importância dessa emenda ter sido acolhida. A outra emenda que nós também trabalhamos, exatamente fizemos um pouco esse debate na própria reforma administrativa, é que nós tenhamos uma diretriz para o orçamento do Estado de Minas Gerais que trabalhe na redução das desigualdades, não só sociais, territoriais, mas também de gênero, pobreza, orientação sexual e outras formas de discriminação. Então, essa emenda também foi muito importante, o seu acolhimento. Quero também destacar a emenda em que nós trabalhamos sobre a promoção de inclusão, que foi outra pauta que nós trabalhamos também na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, acolhida no parecer de vossa excelência. E quero, por fim, acho que uma emenda muito relevante, ela não foi uma produção própria, vários setores da sociedade acompanham a execução do acordo, do crime da Vale em Brumadinho. Então, ao termos a discussão de que o plano plurianual de ação governamental preverá programas e ações específicos para identificar os projetos contidos no acordo judicial, nos dá a condição do parlamento acompanhar melhor a execução deste acordo pelo parlamento. E, quando é pelo parlamento, ele traz mais transparência. Então, essas foram as emendas acolhidas por vossa excelência no parecer. Mas me permita também destacar aquelas que eu considero importantes, que são pautas relevantes e que nós vamos sempre batalhar para que elas estejam nas diretrizes de orçamento. e que não foram acolhidas. Portanto, ao serem votadas aqui, não estarão presentes. Nós não vamos resolver os problemas estruturais da UENG e da Unimonte sem dinheiro. E o dinheiro nós vamos encontrar no orçamento. Então, nós apresentamos uma emenda que não determina valores, porque não é o lugar da discussão das diretrizes orçamentárias, mas que indica que o Estado tem que aumentar o investimento de recursos financeiros para a UENG e a Unimonte, com a garantia de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão. Nós precisamos enfrentar esse debate. Sem orçamento próprio, a UENG e a Unimonte não conseguirá sair do patamar de sucateamento em que ela se encontra. Da mesma forma, nós também precisamos enfrentar o debate sobre a transferência de recurso público para empresas através de OES, que hoje é feita no projeto SOMAR. Nós apresentamos emendas às diretrizes do orçamento, primeiro vedando a própria utilização de recursos para o projeto SOMAR. Depois, nós também fazemos o trabalho para que o dinheiro público não vá para empresas que administram hospitais. Então, também fizemos a disputa que o dinheiro público fique no SUS, foi outra emenda que nós trabalhamos aqui. Agora, presidente, a emenda 162, eu queria pedir uma consideração, deputado Zé Guilherme, eu queria pedir uma consideração à vossa excelência como presidente. Nós precisamos ter no orçamento diretrizes de valorização dos profissionais de educação. Até para guiar o governo, para, no segundo semestre, ao apresentar o próximo orçamento à casa, qual é a diretriz que ele tem que apresentar no seu orçamento? A valorização dos profissionais de educação. A nossa emenda 162, que é sobre o piso salarial, não foi acolhida, no parecer, e eu destacaria a emenda 163. Em que pese, eu estou num momento de muita descrença no que o líder, é líder o quê? Do bloco? Que vai ser secretário de governo? Ele assume compromissos... Líder de governo, estou falando mal da pessoa errada, o líder de governo, ele assume compromissos... E, quando nós debatemos os vetos aqui, ele assumiu o compromisso de que, nesse momento, nós poderíamos discutir, como diretriz, nas próximas discussões, uma emenda que tratasse sobre valorização. E a emenda está rejeitada. É claro que eu não me fio muito por essa palavra do líder de governo, mas, olha só, era uma emenda autorizativa, assim como a que foi vetada agora, recentemente, pelo governo, que, quando a gente disputou o veto no plenário, teve esse compromisso. E o bom do parlamento é essa transparência, como as coisas são feitas no plenário, vamos ver para o próximo período. Sabe, deputado Ulisses, meu líder, exatamente a emenda 183. fica o Poder Executivo autorizado quando, da apuração do percentual de aplicação no MDE, aí tem toda a legislação citada, utilizar o recurso remanescente para investimento na remuneração ou no aperfeiçoamento e na valorização dos servidores públicos. Se os colegas que vão votar o projeto daqui a pouco derem uma pesquisada, vocês vão ver que não tem nada de valorização dos profissionais da educação. Então, o nosso trabalho foi colocar na peça de diretrizes, diretrizes para que o governo depois cumpra e ela não pôde ser acolhida. Acho necessário a gente proteger o dinheiro da educação. Por isso que eu apresentei a emenda 164, proibindo que recursos da manutenção e desenvolvimento da educação básica, valorização dos profissionais da educação, do fundo do Fundeb, possa ser destinado a projetos somar. Eu queria chamar a atenção, presidente Zé Guilherme, que essa minha emenda está em consonância com o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, que já tem se posicionado que o governo não pode usar dinheiro do Fundeb para pagar a privatização. Então, eu estou aqui, inclusive foi aprovada, se eu não me engano, no orçamento desse ano, deputado, proíbe que o Fundeb possa ser utilizado para entrega de dinheiro público para o ESC, que, no caso, são as empresas que correm atrás do dinheiro da educação. Então, eu faço esses alertas, porque, neste caso, essa emenda está em consonância com o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado. da mesma forma, lá em emenda 167, que também não foi acolhida, nós acrescentamos um inciso, 23, valorização das carreiras e dos servidores públicos. Não vejo muito prejuízo ao governo ter uma diretriz de orçamento que ele valoriza, até porque depois a gente vai disputar o conceito de valorização. O que ele pensa de valorização não é o que eu penso, mas aí é uma outra disputa de orçamento. Acho que seria importante que as diretrizes de orçamento direcionassem para que o governo tivesse um olhar da valorização da carreira dos servidores públicos, que foi a emenda que nós apresentamos. Para ir finalizando, a revisão geral de remuneração prevista na Constituição Federal foi uma emenda que nós apresentamos também para garantir a recomposição do poder de compra, do salário dos servidores públicos. Acho que essa é uma pauta importante, necessária, e a proibição da utilização dos recursos de manutenção e desenvolvimento de ensino para o projeto, para processos de descentralização do ensino, que também o governo deixa de investir na valorização dos profissionais para utilizar esse dinheiro para fazer o processo de descentralização. E a última emenda que eu queria destacar, uma hora, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar esse impasse e a Assembleia vai dar uma resposta melhor. Eu apresentei, deputado Ulisses, a seguinte emenda. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a efetuar o pagamento do rateio dos recursos remanescentes do Fundeb ao final de cada ano, correspondente ao saldo financeiro conciliado, existente em 31 de dezembro do corrente ano para todos os profissionais da educação básica, efetivos, contratados, convocados, em lotação ou em exercício nas escolas da rede estadual, superintendências regionais de ensino, órgão central, Fundação Helena Antipoff e Colégio Tiradentes da Polícia Militar. O governo termina o ano com dinheiro em caixa. Qual é a TV que está filmando? Ninguém está olhando para mim lá? Eu vou olhar para a TV, mas posso. A gente concentra melhor. Porque aí eu explico para as pessoas, pelo menos, não é? Não, está tudo de boa, está tudo bem. Vocês permaneçam aí que eu estou falando para a população mineira agora. O governo termina o ano com dinheiro em caixa. E aí, quando vira o ano, ele fala que não pode fazer rateio porque virou o ano. E aí o dinheiro é do ano anterior. E aí, às vezes, no mesmo ano, ele fala que não pode fazer rateio porque não tem autorização legislativa para fazê-lo. Começar a trabalhar com isso na legislação, no orçamento, ajuda. Porque o dinheiro do Fundeb é para a valorização dos profissionais da educação. E se aí o governo vira o ano e começa a dar essa série de desculpas, aquele dinheiro que era para valorização, ele vai usar em outras coisas. Por isso, nós também apresentamos essa emenda que não foi acolhida pelo relator. Mas eu vim aqui compartilhar, não só com todos os colegas, mas também com todo mundo que acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa, as emendas que nós apresentamos. Agradecer aquelas que foram acolhidas, lamentar por aquelas que não foram acolhidas, porque elas são muito estratégicas na disputa de orçamento, mas dizer que a gente permanece fazendo o debate e a gente permanece fazendo a disputa do orçamento do Estado para aquilo que é importante, que é a valorização da educação, da saúde, da ciência, das políticas públicas e trazendo mais transparência, pelo menos esse é o nosso desejo, apresentar uma emenda sobre o acordo que o governo fez do crime da Vale em Brumadinho, no acompanhamento da execução dos projetos de alguns milhões, bilhões que circulam por aí e hoje tem pouca efetividade no cumprimento da fiscalização. Então, essas as considerações. Presidente, obrigado. Obrigado, deputada. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Só dizer aqui que eu estava acompanhando, eu estava prestando atenção na fala dela. Então, muito obrigada pela palavra aqui para discutir também. eu queria agradecer ao relator, à comissão, pelo acolhimento de algumas emendas que o nosso mandato fez, algumas delas restituindo à lei de diretrizes orçamentárias aspectos que tinham sido retirados do texto original, como as diretrizes de políticas para combater as desigualdades, a discriminação e a fome no nosso Estado, que não estavam no texto e passam a estar com emendas nossas. Também, a emenda 72, que fala sobre uma política de articulação setorial para a proteção de mulheres vítimas de violência, idosos e outras populações vulneráveis também. agradecer pelo acolhimento da emenda 78, que restitui as diretrizes orçamentárias ao saneamento básico, que não estava contemplado nas diretrizes orçamentárias do Estado o saneamento básico. também as diretrizes orçamentárias pela emenda 79 nossa passam a prever a prevenção de enchentes, desastres ambientais provocados ou não por atividades econômicas. Nós sabemos que o nosso Estado tem sido acometido por uma série de processos de desastres socioambientais relacionados tanto a rompimentos de barragem de rejeito, mas também a outros desastres vindos da mudança climática, como as enchentes que já deixaram só na região metropolitana de Belo Horizonte mais de 35 mil famílias sem casa nos últimos anos. Também conseguimos restituir a lei de diretrizes orçamentárias a previsão, gente, de uma política de mobilidade urbana que pense a modicidade tarifária e a integração metropolitana do transporte, que havia sido suprimida do texto da lei de diretrizes. Nós entendemos que o Estado de Minas Gerais está andando na contracorrente das tendências dos municípios mineiros que têm aderido à tarifa zero, que têm pensado soluções criativas para o transporte público, fazendo, pelo contrário, o aumento sucessivo das tarifas de ônibus metropolitano. A gente tem ônibus que custam até R$ 17,00, levando ao aumento do metrô de Belo Horizonte, algo lamentável e nenhuma linha para poder pensar a integração metropolitana do transporte. Então, restituímos isso através de emendas à lei de diretrizes orçamentárias e a gente considera isso importante. Presidente, eu destaquei e peço para destacar, no entanto, três emendas que foram rejeitadas por essa comissão e eu peço aqui a reconsideração sobre a rejeição dessas emendas. Uma emenda é da Política 74 que trata da segurança alimentar. Nós já vimos que durante a reforma administrativa o governo do Estado tentou retirar das suas atribuições o Conselho de Segurança Alimentar, a política de segurança alimentar. A gente vê o desenvolvimento de políticas para o setor agropecuário de grande porte, mas pouco estímulo à agroecologia, à agricultura urbana, aos pequenos agricultores, às políticas de aquisição de alimentos, que são aquelas realmente capazes de aplacar a fome no campo e na cidade. Nós não podemos deixar que um texto de diretrizes orçamentárias não preveja a segurança alimentar entre as suas diretrizes. Essa é a emenda 74 que o nosso mandato fez e que eu peço aqui para que seja considerado e seja aprovado. Não fere ninguém que a gente pense diretriz de segurança alimentar no nosso Estado. Não há motivo, não há justificativa para a rejeição de uma emenda como essa. Também queria aqui destacar as emendas 75 e 77 que tratam da moradia adequada. O que justifica o Estado de Minas Gerais não promover ações de moradia adequada, sendo que nós somos o segundo Estado com maior déficit habitacional do Brasil? Nós temos meio milhão de famílias sem casa no nosso Estado. Não são pessoas, são famílias sem casa. Famílias que pagam aluguéis absurdos, maiores do que podem, famílias que vivem em situação de coabitação familiar ou famílias que estão em situação de rua. Hoje saiu os dados do IBGE que mostram que em Belo Horizonte, capital do nosso Estado, nós temos 20 vezes mais imóveis ociosos do que pessoas em situação de rua. Isso significa que se a gente tivesse mapeamento dos imóveis ociosos, aplicação das políticas de política urbana, promoção de moradia primeiro para a população em situação de rua, nós não teríamos tantas pessoas passando o frio que está fazendo hoje em Belo Horizonte. Eu considero que a aprovação dessas emendas para garantia de moradia digna e mapeamento de imóveis ociosos é muito grande. Enquanto vereadora, eu apresentei um relatório para moradia adequada no Estado que revelava que dados do último censo mostravam que Belo Horizonte tinha 68 mil imóveis vazios. Esse número cresceu, Bia, para 108 mil imóveis vazios só na capital. Enquanto isso, tanta pessoa passando frio na rua, tanta gente com insegurança alimentar, os números da população em situação de rua crescendo de uma forma exponencial. Peço, então, a reconsideração para a aprovação dessas emendas que eu considero que não ferem ninguém, não agridem ninguém, pelo contrário, aprimoram a lei ao trazer para o texto das diretrizes orçamentárias o que é obrigação constitucional do Estado, que é garantia de moradia, garantia de alimento para a nossa população, especialmente para a população mais pobre. É isso. Obrigada. Obrigado, deputada. Em votação, o parecer salvo destaques. Os deputados que o aprovam... Pela ordem, presidente, quem está compondo o quórum aqui de votação? É isso, eu quero saber se eu estou votando. Sim. Eu faço parte do quadro, porque ninguém tem o mesmo que a Bela só do quadro. O que você quer? Eu sou de ser todos os destaques também tem o ministério. Para, é para eu assinar. Tá. Então, em votação, o parecer, salvo destaques das emendas 18, 35, 69, 70, 74, 75, 77, 156, 158, 162, 164 e 175. Os deputados e as deputadas que eu aprovo o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. em votação, em votação, a emenda, em votação, a emenda destacada número 18, que é pelo parecer da rejeição. Presidente, pode haver encaminhamento em cada emenda? Não. Não? Regimentalmente? Pode. Mas, pelo menos, nos diz o conteúdo da emenda, da emenda que está destacada, por gentileza. que a gente decide se quer encaminhar, se não. Mas vamos encaminhar. Só vou, vamos suspender um minuto, só para imprimir aqui o texto dela, está? É porque, deputada, porque foi publicado um parecer, mas nós vamos a deputada encaminhar mesmo. Pode pôr ali para eu me organizar? Presidente, obrigada. A emenda número 18, ela é de autoria do professor Clayton. Eu vou sintetizá-la, gente, que as emendas impositivas sejam pagas com equidade para todos os parlamentares, que não haja aí uma precedência que primeiro para um grupo, depois para outro. O texto vai dizer o seguinte, a distribuição equitativa que se refere ao caput deverá ser observada em todos os procedimentos de que trata essa subsessão, em especial para a execução das programações, devendo a equidade nas execuções ser avaliada quadrimestralmente. Equidade na execução de emenda impositiva, ela é importante porque ela vai assegurando cada vez mais a autonomia do parlamento, as condições para que todos nós parlamentares possamos ter a nossa atuação parlamentar não vinculada à execução de emenda A, B ou C, que mesmo quando impositiva podem não ser executadas todas ao mesmo tempo, sob os mesmos procedimentos, da mesma forma. Então, por isso, o Bloco Democracia e Luta fez o destaque desta emenda, nós estamos aqui discutindo as diretrizes orçamentárias para o próximo ano, é uma emenda de autoria do deputado professor Clayton. Então, esse é o nosso destaque, pedindo aos colegas a aprovação da emenda de número 18. São essas as minhas considerações, presidente. Em votação à emenda número 18, os deputados e as deputadas que desejem aprovar a emenda permaneçam como se encontra. Os deputados que desejam rejeitar a emenda se manifestam. Eu acho que vou mudar de lugar para ficar mais fácil de organizar a votação. Só me espera aí. Está rejeitada a emenda. É, espera aí, eu vou no próximo. Não é? Porque aí fica melhor a foto. Acorda comigo que a foto está melhor? Sim, com certeza. Que honra para mim. Prazer. Então, agora estou bem organizada. Em votação à emenda número 35. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui o conteúdo da emenda de número 35. Emenda de número 35 é de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues acrescentou o seguinte texto nas diretrizes orçamentárias aqui para 2024. A alocação eficiente e transparente de recursos com valorização das carreiras dos servidores públicos, civis e militares e priorização da política de revisão remuneratória geral e anual. eu perguntaria aos colegas qual o prejuízo para 2024, para o governo do Estado, que nós tenhamos como uma das diretrizes do orçamento valorização das carreiras dos servidores públicos civis e militares, priorizando uma política de revisão remuneratória geral e anual. É uma emenda justíssima o momento de discuti-la. É exatamente nas diretrizes de orçamento que é quando a gente vai indicar ao governo aquilo que é importante do que ele nos trará no segundo semestre enquanto orçamento. Porque, se a gente não indica nada sobre serviço público, sobre servidores, sobre carreiras, sobre revisão anual de remuneração, o caso, piso da educação, piso da enfermagem, fica numa discricionariedade que depois nós nos tornamos partícipes da omissão do governo, partícipes, porque a gente vota diretriz e vota orçamento, nós nos tornamos partícipes de uma omissão do governo numa área importante. Aqui não é nada impositivo, eu não vejo por que nós não podemos fazer essa indicação ao orçamento para 2024. Então, por isso, é o meu destaque e apresento aos colegas aí submetendo a votação, quem sabe a gente consegue colocar essa importante diretriz sobre a valorização das carreiras, dos servidores públicos, civis e militares e priorização da política de revisão remuneratória geral e anual. São as minhas considerações, pedindo aos colegas a aprovação da emenda número 35 destacada, presidente. Em votação, a emenda número 35, os deputados e as deputadas que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontra. os que desejam rejeitar se manifesta. A cota ficou bem melhor. Está rejeitada a emenda. Em votação, a emenda destacada número 69. Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Já a emenda 69, ela é de autoria do deputado Lucas Lasmar, da Rede Sustentabilidade, meu colega de bloco. Eu primeiro vou ler, dá tempo de a gente ter o conhecimento do conteúdo. Os valores dos contratos assistenciais para a remuneração de serviços de saúde deverão ser reajustados anualmente com base no IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo, garantindo o pagamento dos custos, a qualidade do atendimento e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Eu ainda ontem, presidente, tive a oportunidade de realizar uma das mais importantes audiências que eu já fiz enquanto deputada estadual. Com uma mesa muito representativa, porque estava lá a diretora-geral do Hospital Risoleta Neves, a querida Alzira, mas estava também o Ramon, do Sofia Feldman, estava a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, estava também o Hospital Universitário de Ciências Médicas, da Faculdade de Ciências Médicas, desculpe, estava também a Santa Casa presente nessa audiência que foi na Comissão de Administração Pública. Lá, nós debatíamos que inicialmente era o déficit anual do Risoleta, que chega a 2 milhões, se eu não me engano, ano. E aí, qual um dos grandes problemas do Risoleta? O governo do Estado, que em 2020 ele era responsável por 60% da manutenção do Risoleta, hoje ele é responsável por 54% dos recursos alocados para manutenção. Por que foi caindo? Porque não reajustou. O custo de vida, o custo de materiais, o custo de produtos, tudo vai se alterando e o governo do Estado fez uma opção, no caso do Risoleta, de manter os mesmos valores de 2020 para cá. E aí, a emenda do deputado Lucas Lasmar, ela trata exatamente da necessidade dos reajustes anuais. Ele, inclusive, coloca o índice, que pode ser pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo, porque nós precisamos manter a condição do hospital com o seu custeio. Então, esse é um ponto importantíssimo, por isso que eu estou destacando, nosso bloco destacou e eu estou defendendo a emenda. Nós precisamos ter regras que não sejam sezonais, que sejam de Estado e, todo ano, os hospitais tenham a garantia da atualização, nós não estamos pedindo aumento. Aliás, eu tenho ainda os dois minutos e meio, eu vou aproveitar para compartilhar a notícia, porque ontem o Ministério da Saúde participou conosco da audiência e nos disse que vai aportar recursos federais para ajudar a cobrir o déficit desses cinco hospitais. Além dos cinco hospitais, ainda garantiu que se o Hospital da Baleia fizer a transição para 100% SUS, também contribuirá com o Hospital da Baleia e também vai ajudar com recursos federais na municipalização de saúde mental aqui de Belo Horizonte, que o Estado estava tentando entregar para essas OS, essas empresas que querem pegar dinheiro da saúde, e nós estamos batalhando para que a Prefeitura assuma os serviços e a municipalização. Então, esse debate sobre permanentemente a atualização dos recursos relacionados ao custeio na saúde no orçamento, acho que é uma aposta importante que não coloca o governo do Estado em nenhum desequilíbrio, porque nós estamos dizendo de uma diretriz, gente, nós estamos dizendo essa diretriz. Quando vier o orçamento à casa, o Estado vai cumprindo as diretrizes que, nesse caso, do custeio da saúde, é uma situação muito óbvia à atualização dos recursos ano a ano. Então, por isso que eu faço a defesa, pedi para encaminhar, e estou fazendo a defesa pela importância estratégica para o fortalecimento do SUS desta emenda. E peço aos colegas a sua aprovação. A emenda 69 do deputado Lucas Lasmar. Obrigada, presidente. Em votação, a emenda 69. Os deputados e as deputadas que querem aprová-la permaneçam como se encontra. Os que querem rejeitá-la se manifestem. Está rejeitado. Em votação, a emenda número 70. Para encaminhar? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Vou encaminhar todas, gente, que é a minha tarefa aqui. Olha, a emenda 70, ela também é do deputado, do meu colega de bloco, Lucas Lasmar, da Rede Sustentabilidade. É um deputado com uma forte atuação na área da saúde. A emenda diz o seguinte. A execução das programações orçamentárias, incluídas por meio de emendas parlamentares, a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição Estadual, poderá se dar mediante subvenção social para transferência de recursos para as Santa Casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Eu estou destacando a emenda e fazendo a sua defesa exatamente pelo debate que nós precisamos ter uma dinâmica de fortalecimento da nossa rede que atende o Sistema Único de Saúde. Ainda ontem, o representante do provedor da Santa Casa aqui de Belo Horizonte esteve em audiência conosco na Comissão de Administração Pública e eu vou pegar uma frase do... Foi o representante da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. Quando ele disse da importância do aporte de recursos federais, que foi uma boa notícia que nós tivemos ontem, quando ele vira e fala olha, que bom, nós vamos poder virar a página e vamos começar de novo, depois de um período longo de terraplanismo, voltando a fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que emendas que possam fortalecer tanto o sistema 100% SUS como aqueles que atuam de forma complementar ao SUS, eu acho que merecem a nossa atenção e, por isso, o meu encaminhamento favorável à emenda. São essas minhas considerações, presidente. Em votação, a emenda número 70. Os deputados e as deputadas que querem aprovar permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitá-la se manifestem. Está rejeitada. Em votação, a emenda número 74. Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Já essa emenda, presidente, deputados, colegas que participam aqui, Dorgal, Rafael, Carlos Henrique, ela é de autoria da deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela Gonçalves propôs o seguinte. Acrescente-se ao parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 729, de 2023, o seguinte inciso. Promoção de ações de segurança alimentar, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade social, com articulação intersetorial e interfederativa, e fortalecimento de iniciativas sociais e comunitárias, como da agricultura familiar rural e urbana, cozinhas e mercadinhos comunitários. Olha, mesmo que seja uma pequena parte, eu queria que fosse a maior parte, mas não é a nossa realidade, a turma da Localiza, da FIENG, está aí fazendo muita disputa do orçamento, mas uma pequena parte a gente precisa dedicar à população mais vulnerável, à população que precisa estar, de alguma forma, no orçamento. Então, eu não vejo qual é o prejuízo para o governo, ou porque o governo não toparia, indicar o orçamento, nas ações, até para que nós, como parlamentares, que temos pautas sociais, possamos indicar emendas para essas ações, pelo menos, a gente contribuir para a execução dessas ações de segurança alimentar. Deputada Bela já fez a discussão das emendas aqui, então, todos os colegas sabem do conteúdo melhor do que o que eu estou falando, porque a autora da emenda esteve conosco, apresentou a sua justificativa, e é por isso que eu fiz o destaque, em nome não só da deputada Bela Gonçalves, mas de todo o nosso bloco, eu estou fazendo uma defesa para que nós possamos incluir essa emenda. Eu vou ler novamente, olha só, gente, promoção de ações de segurança alimentar, para que nós tenhamos essa diretriz no orçamento do Estado. Então, são essas as minhas... Aliás, presidente, e ainda valoriza a agricultura familiar, rural e urbana, cozinhas e mercadinhos comunitários, tendo como foco a população em situação de vulnerabilidade social. Não vejo por que o governo seria contra uma iniciativa para ter um pedacinho, mesmo que pequeno, a maior parte do orçamento está lá com a turma da FIENG, com a turma da Localiza e Agregados, mas um pedacinho do orçamento nós podíamos dedicar à população em situação de vulnerabilidade social. Por isso, eu estou fazendo o destaque e a defesa. São as minhas considerações, presidente. Em votação, a emenda 74. Os deputados e as deputadas que querem aprová-la permaneçam como se encontram. Se querem rejeitá-la, se manifestam. Eu quase acreditei que vocês iam ficar sentados. Você parou assim, falei assim, nossa, convenci. Está rejeitado. Em votação, a emenda número 75. Para encaminhar? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueiro. A emenda número 75 também é de autoria da deputada Bela Gonçalves do PSOL. Bela e eu fazemos parte do mesmo bloco parlamentar, Democracia Luta, aquela turma do Quanto Pior Melhor. E aí, no caso, o que a gente quer do Quanto Pior Melhor neste momento? Vou ler a emenda. Promoção de ações de mapeamento dos imóveis ociosos do Estado com sua destinação adequada, priorizando as políticas de moradia e assentamento rural. O governo do Estado não pode fazer um mapeamento no Estado para ver os móveis ociosos do Estado? E eu vou dizer uma coisa a mais. Vocês sabem que eu sou membro da Comissão de Administração Pública, eu dou trabalho em vários lugares, hoje foi fora da curva, eu estou aqui na FFO, mas lá na Comissão de Administração Pública todo dia tem doação de imóvel. E agora é o próprio governo que está pedindo para alienar, doar, se não me engano, três imóveis da junta comercial. Ter um mapeamento dos imóveis ociosos seria importante para que nós tivéssemos, primeiro, para que os próprios parlamentares pudessem, junto às suas bases nos territórios, fazer uma discussão desse planejamento. Quem sabe aquele imóvel não poderia ter uma destinação melhor em alguma política habitacional junto ao município? Quem sabe esse imóvel, esses imóveis não podem, numa articulação com o programa Minha Casa Minha Vida, ter uma articulação melhor em relação à moradia popular? Então, acho que que esse acesso às informações não traz prejuízo para ninguém. Então, por isso que estou fazendo o destaque, a deputada Bela já fez a defesa de todas as suas emendas, e o destaque é para ver se nós tentamos acrescentar esse ponto aqui nas diretrizes do orçamento para 2024. Minhas considerações são essas. Presidente, na emenda de número 75. Em votação, a emenda número 75. Os deputados, as deputadas que querem aprová-la, permaneçam como se encontram. Que querem rejeitá-la, se manifesta. Está rejeitada. Em votação, a emenda de número 77. Para encaminhar. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. É uma emenda também da deputada Bela Gonçalves, do PSOL, minha colega aqui de bloco e também de bancada feminina. O texto da emenda é o seguinte. Garantia de condições institucionais para a promoção do acesso à moradia digna e adequada para a população, especialmente para os grupos mais vulneráveis, com políticas efetivas de provisão habitacional e regularização fundiária, inclusive por meio da destinação de imóveis ociosos para tal finalidade, em articulação intersetorial e interfederativa e com a participação dos movimentos populares de luta por moradia. Gente, alguém que está me acompanhando, assistindo, participando, já bateram a porta da casa de vocês para entregar a ordem de despejo? Alguém já chegou no final do mês sem conseguir pagar o aluguel porque o que você recebe é insuficiente para manter uma casa? ou alguém que está aqui nos acompanhando já passou por essa situação cíclica de permanentemente mudar, você vai se afastando cada vez mais do centro, dos empregos, porque você não vai conseguindo manter o aluguel? A questão da moradia no Brasil não é um debate pequeno. E todas essas perguntas que eu fiz são parte da realidade de muitas famílias. Então, pedir que o Estado, nas suas diretrizes de orçamento, tenha condições institucionais para a promoção do acesso à moradia, especialmente para os grupos mais vulneráveis, ou seja, especialmente para quem não consegue morar. Está frio hoje, não está? Quantos graus está fazendo nesse momento? Eu tenho... Dá tempo de ver, eu tenho dois minutos ali ainda. Ninguém aqui vai me responder nada, porque está todo mundo querendo agilidade. O meu celular está dizendo que nesse momento em Belo Horizonte são 17 graus. Aqui está quentinho, não é? Eu estou com... Eu estou com duas blusas. Meus colegas todos também estão com blusa de manga comprida. Mas tem muita gente na rua agora e que vai ficar na rua a noite inteira. E que vai amanhecer na rua e que vai fazer fila no restaurante popular. Onde tem restaurante popular? Belo Horizonte tem. E que vai fazer fila no restaurante popular tão logo amanheça para conseguir tomar alguma coisa quente. Ficarmos incomodados com as pessoas que estão na rua não é só comprar um cobertor e sair distribuindo. É importante também porque as pessoas terem um cobertor faz com que elas resistam melhor ao frio. Mas o que nós precisamos é não querer que as pessoas resistam melhor ao frio. O que nós precisamos querer é que as pessoas tenham acesso a programas de moradia que as retirem da condição de ficar no frio a noite inteira, de morrer, porque as pessoas morrem passando a noite. Qual é a previsão na madrugada? 10 graus. A previsão pela madrugada de hoje, a mínima de hoje em BH, de acordo com onde estou consultando, que foi de 9 graus. E, quando chega a madrugada, esfria cada vez mais. Então, eu estou tentando trazer um tiquinho da realidade que, pelo menos, parte significativa da população vive para dizer da importância dessas emendas. E o caso da emenda da deputada Bela Gonçalves trata disso, para que nós tenhamos garantias institucionais de promoção do acesso à moradia digna, especialmente para os grupos mais vulneráveis, com políticas eletivas de provisão habitacional e regularização fundiária e com a destinação de imóveis ociosos para tal finalidade. E como articulação, articulação interfederativa, intersetorial e participação dos movimentos de luta por moradia. Então, essa é a minha defesa, presidente, em relação à emenda 77, que discordo com todo o respeito de V. Exª, o parecer foi pela rejeição, mas eu peço a sua aprovação. Em votação, emenda número 77, os deputados e deputados que querem aprová-la permaneçam como se encontra. Os deputados e deputados que querem rejeitar se manifestam. Está rejeitada. Em votação, a emenda 156. Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, essa emenda é de minha autoria. As próximas emendas, inclusive que eu vou fazer a defesa, foram as emendas destacadas pelo Bloco Democracia e Luta, são todas de minha autoria. O texto da emenda diz o seguinte, para todo mundo acompanhar. Dá-se nova redação ao inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, 729, que é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. Acesso, inciso 2, desculpa, acesso universal à educação básica, integralmente pública, gratuita e de qualidade, considerando a função social da escola, buscando garantir a permanência dos alunos e viabilizar o seu atendimento em tempo integral, respeitando as especificidades culturais das comunidades tradicionais mineiras. Vocês sabiam que, vou até confirmar aqui, vocês sabiam que essa emenda que eu apresentei esse ano, porque tem umas coisas que a gente faz dando sequência. A gente que já está já está numa sequência do mandato, a gente já consegue ter uma caminhada em relação ao conteúdo do orçamento. Eu estou procurando aqui para exatamente confirmar, porque, se a minha memória não estiver enganada, essa emenda que o deputado relatou, rejeitou, ela... Ela já está na... Ela já... José Guilherme, olha a situação. Ela faz parte do orçamento desse ano. Por que você me rejeitou? Não deu certo? Já deu certo. Então, vamos repetir. Aí, acho que tem uma... Tem uma contradição. Essa mesma emenda eu apresentei ano passado, para esse ano. Então, ela está valendo para esse ano. Então, vamos continuar valendo para o ano que vem? É uma emenda sobre... É uma emenda que, na verdade, a sua origem, ela está no plano estadual de educação. Eu não inventei a roda aqui. Eu acho que tem debates que eles são, de fato, de uma disputa mais ideológica, estratégica do governo, que é isso mesmo. Eu vou fazê-la, o governo vai discordar, faz parte do jogo. Mas essa emenda, ela já está em vigor. Ela já foi uma diretriz para o governo fazer o seu orçamento para 2023. Eu estou vendo aqui, parece que é exatamente o mesmo texto. Eu estou aqui defendendo todas as emendas destacadas do bloco, mas esse caso da emenda, que é colocar no orçamento a síntese do que é o plano estadual de educação, de uma diretriz que garante, então, o escopo do acesso, do que é o acesso universal à educação, garantindo a permanência dos alunos, viabilizando atendimento em tempo integral, que está no plano estadual de educação, que está na regra do jogo hoje. O orçamento de 2023 já é com esta diretriz, repito, de acesso universal à educação básica, integralmente pública, gratuita e de qualidade, considerando a função social da escola, buscando garantir a permanência dos alunos e viabilizar seu atendimento em tempo integral, respeitando as especificidades culturais das comunidades tradicionais mineiras. Ou o governo não quer cumprir e o fato de estar no orçamento desse ano foi um problema para o governo. Então, temos que tirar essa garantia que dialoga com o plano estadual de educação, dialoga com o que, eu acredito, todos nós que estamos aqui nessa mesa, todos nós defendemos. Então, nesse caso aqui, é um pouco contraditório. O orçamento desse ano, que já tem essa diretriz, e para o ano que vem, o governo não quer ter essa diretriz do acesso universal à educação básica e, olha só, viabilizar o seu atendimento em tempo integral, respeitando as especificidades culturais das comunidades tradicionais mineiras. Queria ver, presidente, se nesse caso não pode haver uma revisão do posicionamento, mantendo o que hoje já está no orçamento do Estado. São essas as minhas considerações. Em votação, a emenda 156. Os deputados, as deputadas que querem aprovaram, permaneçam como se encontram. O que desejam rejeitá-las se manifesta. Está rejeitada. Em votação, a emenda 158. Para encaminhar? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, essa emenda também é de minha autoria. Eu vou fazer a leitura para que todo mundo que está acompanhando os trabalhos aqui tenha acesso. Aumento no investimento de recursos financeiros para a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Montes Claros. A Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa UENG, e a Universidade Estadual de Montes Claros, a nossa Unimontes, com garantia de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades na forma como concebidas na Constituição da República e na Constituição do Estado. Todo ano, eu apresento, tanto na hora que a gente está discutindo diretrizes de orçamento, quando depois, quando nós formos discutir orçamento, eu sempre apresento uma emenda sobre a UENG e a Unimontes. Eu havia dito agora há pouco, nós não vamos superar os problemas estruturais das nossas universidades se não tiver dinheiro. Não basta a boa vontade, não basta a gente defender hashtag, somos todos educação, somos todos UENG, somos todos Unimontes, se nós não garantirmos condições do pleno funcionamento para que as questões de infraestrutura sejam enfrentadas e resolvidas, inclusive as questões de pessoal, a gente paga, é o pior, eu, depois da Covid, minha memória às vezes falha, mas eu acho que é o pior salário do país para professor universitário, vocês sabem, a tabela de salário do professor de nível superior, o vencimento básico é inferior ao mínimo, o professor universitário só não ganha menos do que o mínimo porque tem ajuda de custo, tem gratificação, tem uma série de questões que são temporárias, eu não sei se eu estou, eu acho que estou atrapalhando muita gente, presidente, eu vou esperar um pouquinho todas as reuniões paralelas, porque eu até consigo falar, mas até eu agradeço, é porque um pouco da voz eu também tenho que guardar para amanhã, não é isso? Amanhã vai ser um longo e importante dia, mas eu dizia da importância de nós aportarmos recursos de forma mais estrutural, eu estava falando das condições dos professores da UENG e da Unimontes, que tem como vencimento básico menos salário mínimo, gente, aí quando tira licença médica, quando vai aposentar, os valores são rigorosos, ridículos, porque Minas Gerais paga a pior remuneração para um professor da carreira universitária, docente de nível superior aqui em Minas Gerais. Então, por isso que eu insisto, persisto, toda a discussão de orçamento, toda a discussão de LDO, eu vou sempre apresentar debate sobre a UENG e da Unimontes, até que a gente supere esse momento e tenha no orçamento, aqui eu não estou dizendo quanto, o momento da discussão agora, é de orientar o governo de como ele tem que fazer o seu orçamento. Eu queria que a Assembleia orientasse o governo a investir mais na UENG e na Unimontes em 2025 do que ela investiu em 2023. O objetivo dessa emenda é esse. E, por isso, eu peço o apoio dos colegas em relação a essa emenda, que é uma emenda exatamente para fortalecer a nossa UENG e a nossa Unimontes. São essas as minhas considerações, presidente, discordando do parecer de vossa excelência, que é pela rejeição, e eu estou defendendo a sua aprovação de uma emenda para aumentar os investimentos de recursos financeiros para a UENG e Unimontes. Obrigada, deputada. Em votação, a emenda 158. Os deputados e as deputadas que querem aprová-la permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitá-la se manifestem. Está rejeitada a emenda. Em votação, a emenda 162. Para encaminhar. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Emenda 162, presidente, é de minha autoria. Eu vou fazer a leitura. Valorização dos profissionais da educação básica da rede estadual e o cumprimento da lei federal 11.738, de 16 de julho de 2008, e do artigo 201A da Constituição do Estado, que instituiu o piso salarial profissional, bem como a lei estadual 21.710, de 30 de junho de 2015. Essa emenda é praticamente autoexplicativa. Eu não lembro, talvez o Dorgal e o Rafael não estivessem aqui quando, das primeiras tratativas, das lutas pelo piso, a luta que começou lá em 2008, que foi definida pelo STF em 2011, e que em 2011, à época o governo Anastasia, não era isso? Para não cumprir a lei do piso, ele criou o subsídio, destruiu a carreira dos profissionais da educação, congelou o tempo da carreira. Isso só aconteceu com a educação. Congelou o tempo da carreira. Foi um processo extremamente cruel, extremamente violento com a educação. Puxou o pessoal que estava lá no meio da carreira, teve um reposicionamento, trazendo todo mundo para o início de carreira. foi uma tragédia, foi uma catástrofe. Quando chegou, e assim ficamos, em 2012, 2013, 2014. Chegou em 2015, nós conseguimos, com o governo do PT, que é sempre culpa do PT, no governo do PT, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas alterações, tentando resgatar um pouco da dignidade da categoria que tinha sido retirada pelo governo anterior do PSDB. E uma dessas reparações que nós conseguimos foi uma legislação... Primeiro, a reparação básica, sair do subsídio, voltar a ser vencimento básico. Porque é pelo vencimento básico que você agrega vantagens, mais direitos, carreira. Até auxílio transporte foi usado para incorporar, para fazer o subsídio da época do Anastasia, do PSDB, aqui na Assembleia, que foi votado, inclusive, foi uma lei estadual. Então, logo no início, em 2015, nós conquistamos de volta o vencimento básico. E, junto com essa negociação, nós conseguimos um processo para se chegar ao valor do piso salarial, regulamentando no Estado o piso nacional. Então, nós temos a Constituição, lá de 88, que fala do direito ao piso. Nós temos, em 2008, uma lei federal que vai falar sobre o piso salarial e as suas diretrizes gerais. E, em 2015, nós vamos ter uma lei estadual que vai garantir como deve ser aplicada a legislação do piso aqui no Estado. Então, aqui no Estado, o piso precisa ser integralmente pago para a jornada de 24 horas da professora, é isso que está na Constituição do Estado, e na Lei nº 21.710. O reajuste do piso deve ser pago para as oito carreiras da educação, incluindo aposentados com paridade. E, nessa negociação, nós fizemos uma discussão de três abônus que foram sendo incorporados, que chegou a um pouco mais de 40%, se não me engano, de alteração, de melhoria no vencimento básico. Bem, nós sabemos que o governo Zema é contra tudo isso, tanto é que foi ao judiciário, tanto é que ele tenta a declaração de inconstitucionalidade dessa legislação, como também da Constituição do Estado. Então, o nosso esforço aqui é para garantir, nas diretrizes de orçamento, que o governo cumpra a lei estadual. Gente, eu acho muito estranho isso, de você ter um governo que vai defender a proporcionalidade, era o mesmo discurso do PSDB, lá de 2010, 2011, até 2014, e defende que o salário da professora de nível superior de escolaridade é esse mesmo, R$ 2.350, R$ 2.600, para nível superior de escolaridade de licenciatura plena. Então, essa emenda de número 162 visa estabelecer como diretriz para o orçamento que o governo veja os profissionais da educação e cumpra a legislação do piso. Então, essas são as minhas considerações, contextualizando, eu acho que eu fiz a melhor contextualização até agora, sobre o contexto dessa emenda e a sua importância. Obrigada, presidente. Em votação, a emenda 162. Os deputados, as deputadas que querem aprovar, permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitá-la, se manifestam. Encontram. Pelo menos eu não vou ser a única sentada agora. Está rejeitada a emenda. Deixa, sai para eu terminar de encaminhar. Você vai continuar aqui, eu não posso encaminhar. Desculpa te pedir isso. Eu quero terminar de encaminhar, porque eu estou nas minhas emendas. Estou nas minhas emendas. Não, não, eu disse que ele foi para o lugar dele. Então, beleza. Quem vai me ceder o lugar? Essa é a pergunta. É que se encaminhar. Eles dois só estão... Em votação, a emenda 164. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Deixa eu só explicar às pessoas que estão acompanhando, porque às vezes acha que não foi algo gentil. o deputado Ulisses Gomes ter saído. Foi ao contrário. Foi de uma extrema gentileza, porque com a saída física dele, eu permaneço compondo o quórum de votação e permaneço com o direito de fazer encaminhamentos. Porque quando estamos em discussão na comissão, todos os deputados podem discutir. Meu... Eu não estou contando. Eu falo infinitamente. Mas, para encaminhar a votação, é só o deputado que compõe o quórum de votação. Então, o que o deputado Ulisses Gomes, meu líder, acabou de fazer, foi me dar o direito de continuar aqui, encaminhando as votações e, portanto, explicando aos meus colegas os destaques e pedindo o voto deles nas emendas aqui que estou apresentando. Então, quero agradecer ao deputado Ulisses por esse gesto grandioso, por isso que ele é meu líder. Líderes são isso, grandes. Aqueles que não são líderes vão ficando pequenininhos. Não vou citar quem está ficando pequeno. Vamos lá, vamos voltar ao orçamento. Nós estamos agora na 163, que é a emenda também de minha autoria. Vou ler. Fica o Poder Executivo autorizado. Quando? Dá por ação. Primeira questão, gente, autorizado. Não está impondo ao governo. Quando? Da apuração do percentual de aplicação da manutenção e do desenvolvimento do ensino ao MDE, que são os 25%, previsto no artigo 201 da Constituição do Estado e nos termos do artigo 165 da Constituição da República e do artigo 52 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, e do artigo 72 da Lei Federal 9394, a utilizar o recurso remanescente para investimento na remuneração, no aperfeiçoamento e na valorização dos servidores públicos que integram os cargos da educação básica do Estado para fins de cumprimento do percentual mínimo exigido. Vou traduzir. Você paga imposto. Todos nós que estamos acessados. O paga é a localiza, quem tem jatinho, quem tem, como é que chama aquele trem, jet ski, aí não, tem um... Mas nós que estamos aqui pagamos os nossos impostos. Aliás, quem recebe salário mínimo, dois salários mínimos, quase 60% da renda geral vai para impostos. Nós temos que mudar isso, por isso que tem que ter uma reforma tributária que interessa a classe trabalhadora. Bom, você paga o seu imposto. Parte dos impostos que você paga, ele fica vinculado para a área da educação e para a área da saúde. Então, nós estamos falando desse recurso vinculado. Quando você paga o imposto, você está custeando o sistema público de educação. Por isso que eu sou contra o governo pegar o seu dinheiro e promover empresas, que é o do projeto Somar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, então, você está custeando o direito, o serviço público da educação, assim como você também faz em relação à saúde. Chega no final do ano, a nossa realidade é que o governo nunca investe todo o dinheiro em educação, dos 25%, que é exatamente o que a Constituição determina. O que nós estamos dizendo aqui? Olha, se chegar no final do ano, o governo não tiver investido tudo e tiver saldo remanescente, nós estamos autorizando o governo a pegar o que sobrou do dinheiro e investir na valorização dos servidores públicos da educação. Temos algum problema com isso? Se sobrar dinheiro, o Estado está autorizado. Olha, é autorizado, ele nem é obrigado. Eu deixo você ir, você vai se você quiser. Está autorizado. Nós estamos dizendo que você pode fazer, ele faz se ele quiser. Mas é importante, porque aqui você disputa que o dinheiro da educação não vá para essas empresinhas que são próximas aos núcleos que disputam o governo e que ficam sustentando os seus negócios com o dinheiro da educação. Nós cumprimos a função constitucional, que é o dinheiro da educação, e para a valorização dos profissionais da educação. Esse é o conteúdo da emenda que eu apresentei. Lamentavelmente, o relator foi pela sua rejeição. Eu estou discordando do relator e pedindo que ela seja aprovada. São essas considerações, presidente. Em votação, emenda 163. Os deputados e as deputadas que querem aprovar permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitaram se manifestam. Está rejeitada a emenda. Em votação, a emenda 164. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. O número da emenda é 164 agora, não é, presidente? Também de minha autoria. Vamos ver qual é o texto? Fica vedado... Aqui, não está mais autorizado, aqui é o contrário. Fica vedado ao Poder Executivo transpor, remanejar, transferir ou utilizar recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, nosso famoso Fundeb, de que trata a Lei Federal. 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para o projeto SOMAR da Secretaria de Estado de Educação. Vou fazer uma pergunta muito direta. Gente, para que estamos alimentando a empresa lá de Feira de Santana? Porque é isso que está acontecendo. O governo tem três contratos, 50 milhões, estou lembrando aqui, 50 milhões, que pode ter aditivo. Uma empresa lá de Feira de Santana vem aqui, sabe da nossa realidade. a empresa que eu já recebi denúncia de alteração de resultado de aluna no final do ano. Empresa que eu já tive que denunciar ao Ministério Público do Trabalho, porque ela não cumpre os direitos trabalhistas com seus próprios funcionários, ela começou assim. Eu devia trazer... Amanhã, Cleiton, eu vou... Se der tempo, eu vou imprimir. Um calhamaço assim, eu estou com todo o procedimento, o Ministério Público do Trabalho, ficou um ano, gente, apurando irregularidades dessa empresa que o governo Zema passa o dinheiro para ela todo mês para fazer gestão de escola. Nós falhamos na gestão da escola? A gestão direta? A Secretaria de Educação é tão incompetente que ela não consegue fazer gestão da escola e tem que delegar responsabilidade de gestão para empresas, que, no caso, essa empresa lá de Feira de Santana, a empresa foi criada para isso, gente. Não constrange? Nós colocamos nosso filho em uma empresa assim ou só serve para o filho do outro? O filho, o neto, o tia, cada um tem o seu núcleo familiar, as crianças. Nós colocamos as crianças da nossa família nesse modelo ou isso serve para o filho do outro? Porque, para o meu, não. A discussão dessa emenda, além de tudo, ela está concordando com o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, porque eu também denunciei o somário ao Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas do Estado fez essa avaliação sobre a utilização de recursos do Fundeb, transferindo dinheiro para as OS. É impossível fiscalizar dinheiro do Fundeb quando vai para a OS. Eu sei o que quis, eu não vou convencer ninguém, mas, pelo menos, eu estou discutindo o conteúdo. Pelo menos, não o que eu estou perdendo, e eu perdi todas agora e devo continuar perdendo até o final dessa reunião, mas eu estou discutindo o conteúdo de você ter uma empresa que pega dinheiro público, precariza... Eu já recebi denúncia de assédio nessas escolas que são administradas pela turminha dessa empresa, Vulgo, OS. Eu já recebi como deputada. E muitas dessas denúncias encaminhadas aos órgãos competentes para averiguação, para investigação, como ela ficou por um ano tendo que responder ao Ministério Público do Trabalho. Então, pode, dinheiro do Fundeb que deveria ser usado para a valorização dos profissionais da educação. Tem seis meses que o governo Zema paga menos de um salário mínimo de remuneração para as ASBs. Está tudo bem. Enquanto nós pegamos dinheiro do Fundeb para sustentar a empresa administrando escola estadual na região metropolitana de Belo Horizonte, por isso eu apresentei a emenda, para proibir... Aí é vedação, não é autorizativo, não é se faz se quiser, é proibir que o governo do Estado utilize recursos do Fundeb, como ele utilizou em 2021, para pagar empresas desse projeto vergonhoso, que é o projeto SOMAR. Porque, se um projeto é bom, nós queremos para todo mundo. Então, nós queremos para nós também. Nós queremos para nós uma escola administrada por uma empresa de fundo de quintal, lá da Bahia, com todo respeito, amo a Bahia, o debate não é localização geográfica, o debate que são empresas que são criadas para fazer isso, para sair pegando o contrato pelo Estado afora, não tem expertise em nada, não tem construção de nada, nós temos um FMG, nós temos as melhores universidades no nosso território mineiro, vai pegar empresinhas de outros estados para cuidar da nossa educação, isso vale? Isso vale? Sério? Então, por isso, é essa emenda e, por isso, eu peço aos colegas, eu estou discordando do relator, sou contra, ele é contra a emenda e eu sou contra que pegue dinheiro do Fundeb para sustentar essas empresas criadas para isso, para pegar dinheiro público. Então, eu estou pedindo aqui a aprovação da nossa emenda, proibindo que o Estado utilize recursos do Fundeb para o projeto somar. Porque não está somando nada, só soma com o empresário. Em votação, a emenda, os deputados e as deputadas que querem aprovaram permanecem como se encontram, os que querem rejeitá-la se manifestam. Pega a minha bolsa, por favor. Está rejeitada. Em votação, a emenda 172. 172. Vou encaminhar, obrigada. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueiro. Você não quer sentar aqui, não? A emenda 172, presidente, é de minha autoria. Eu vou fazer a leitura. Gente, eu venho de um lugar que é a luta sindical, professor Cleiton. E lá, nós vamos aprendendo que nós precisamos defender nossas posições, nossos posicionamentos, o projeto de sociedade que nós acreditamos, mesmo quando você não tem perspectiva de ganhar. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos, não tem constrangimento nenhum, eu estou perdendo todas aqui, faz parte do processo democrático. O que eu não posso é ser desleal à minha categoria, não apresentando conteúdos que para elas são importantes. Então, as coisas que eu faço aqui, eu não faço por mim mesma, eu não estou na política por mim mesma, eu estou na política num processo de representação. E faço todos os debates por lealdade a quem me trouxe a esse parlamento. A emenda 172, então, ela diz o seguinte, fica o Poder Executivo Estadual autorizado a efetuar o pagamento do rateio dos recursos remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação, o Fundeb, ao final de cada ano, correspondente ao saldo financeiro conciliado, existente em 31 de dezembro do corrente ano, para todos os profissionais da educação básica, efetivos, contratados e convocados, em lotação ou exercício, nas escolas da rede estadual de ensino, superintendências regionais de ensino, órgão central, Fundação Helena Antipoff e Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Vamos lá. Terminou o ano passado, o governo tinha quase 2 bilhões em caixa do Fundeb. Como é que eu sei? É só entrar no site, tem um relatório de execução lá do orçamento, é um documento público da Receita. Se tiver tempo aqui, daqui a pouco eu pego os centavos correspondentes. No ano anterior, da mesma forma. E em todos os anos do governo Zema, terminava o ano, tinha dinheiro do Fundeb. Está errado. É ilegal o que o governo Zema faz, em que pese o controle de legalidade aqui em Minas Gerais, atende requisitos de conveniência e não da justiça. Mas está errado, porque o Fundeb, ele precisa ser aplicado no ano que ele é recebido. Se o governo recebeu o dinheiro e não aplicou, existe aí uma ilegalidade. E aí o governo espera. Primeiro ele fala, porque eu já ouvi isso aqui de secretário, que não tem lei autorizativa. Aí, quando vira o ano, ele fala que não pode ratear porque virou o ano. Então, aqui a gente cumpre uma tarefa de começar a dizer que você está alterizado. Se tiver que terminar um ano, você não investiu todo o dinheiro do Fundeb, você está alterizado a fazer rateio. E aqui a gente vai cumprir uma... Aqui a gente vai cumprir uma reparação. Porque o único ano que o governo fez o rateio foi 2021. 2021. Ele deixou de fora o Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Vejam vocês, quem foi defender o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, a professora alfabetizadora aqui. Ele deixou de fora a Fundação Helena Antipoff. Como a Fundação Helena Antipoff não faz parte do sistema, não tem o direito a receber? Ele deixou de fora as superintendências regionais de ensino, que quem conquistou o direito dos servidores das superintendências regionais de ensino receberem um rateio foi o judiciário. Porque o Estado foi obrigado, foi convocado, intimado, e fez, o judiciário fez uma mediação e obrigou, mediação, mas obrigou o Estado a fazer o rateio para o superintendente regionais de ensino. Rateio que, nesse caso, aconteceu em 2022. Então, por isso que a gente não esqueceu ninguém na emenda, por isso que ela é muito importante estrategicamente, e é por isso que eu discordo do relator, que opinou pela rejeição da emenda, mas que eu que estou defendendo a sua aprovação. Obrigada, presidente. Em votação em emendas, os deputados e as deputadas que querem aprová-la permaneçam como se encontra. Os que querem rejeitá-la se manifestam. Está rejeitada a emenda. Em votação, a emenda 175. Para encaminhar. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueiro. Essa emenda é de minha autoria e ela diz o seguinte. Fica vedado, proibido, fica vedado ao Poder Executivo à utilização dos recursos vinculados do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação, Fundeb, da Lei Federal, 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para fins de descentralização do ensino fundamental da educação básica. Vamos traduzir? O Fundeb tem um objetivo. Valorizar os profissionais da educação. Não pode o Fundeb ser usado para convencer prefeituras a aceitar mãos dadas. Aqui é sobre mãos dadas. O governo não pode pegar o dinheiro que ele deveria estar usando para pagar o piso desde janeiro e tentar convencer o prefeito, na véspera da eleição, a receber uma bolada para ficar com todo o ensino fundamental, porque é isso que está acontecendo hoje nos quase 300 municípios que o governo não conseguiu que aderissem a mãos dadas até o ano passado e ele continua insistindo, insistindo financeiramente, sem critérios para cada... Eu fui no município que a negociação começou com 800 mil reais. No final, o governo estava oferecendo 5 milhões, mas não é dinheiro das lojas Zeman, é dinheiro público. Como é que você sai de um patamar com critérios objetivos de 800 mil para 5 milhões? Não é, o critério não é objetivo, porque esse critério não está em lugar nenhum. Eu fui na audiência, acompanhei a discussão e como é que isso foi alterando com dinheiro público. Eu não tenho como impedir a descentralização, mas eu tenho como dizer que com dinheiro do Fundeb não pode ser feito. Então, é isso que a gente quer nessa emenda ao orçamento, presidente. E o senhor também opinou pela rejeição. O senhor me permita, com todo respeito, eu vou discordar, porque eu acho que é importante que ela seja aprovada. Então, são essas as minhas considerações. Em votação a emenda, os deputados e deputadas que querem aprová-la permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitá-la se manifestam. Está rejeitada a emenda. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. . . . . . Amém.